E aí galera, beleza? Vou estar atualizando aí o vídeo do vídeo lá, né? Burlando Wi-Fi É que eu vou trazendo esse aplicativo aqui, que ele tem a localização BR, que muitos pedem aí E ainda pergunta se funciona ainda, ué? É só testar no seu Wi-Fi aí, beleza? O meu aqui não tá funcionando, ó, vamos ver aqui rapidinho Ó, vocês podem ver aqui, era pra aparecer aqui, meu programa, o nome Vamos aqui, tá testando E aí, pra você conectar nele, você vai ter que ir conectar nesse primeiro aqui E depois nele, beleza? Ele aqui, ó, ele vai funcionar de boa Você pode ver que vai carregar Mas, se ele não carregar, calma aí Só fazer isso Que ele vai carregar de boa, hein, beleza? Acho que essa propaganda aqui Se não passar essa propaganda, acho que não gera dados Mas, calma aí Vamos lá de novo Vamos ver aqui Aí, pronto Já zerou Vamos aqui nele, ó Aí você vai precisar dele, beleza? Aí você vem aqui no protocolo 1 Você só botar aí, ó BR E conectar Só esperar Rapidão Tá lá, pronto Conectou Esperar esse aqui Ó lá, vamos ver Esse aqui vai desativar automático, né? Fechar ele Vamos ver se tá funcionando Funcionando de boa É nóis, valeu Deixa o like Bye Bye